A polícia militar quer saber quem é a dupla que atirou e matou um rapaz de 20 anos com pelo menos 5 disparos de arma de fogo no bairro Jardim Atalaia. A vítima estaria sendo ameaçada porque traficava entorpecentes e postava fotos em redes sociais junto com integrantes de uma gangue de outro bairro vizinho.